Música Bom dia gatonas e gatos, tudo bem? Olheu aqui de novo, Cleide Rock Como muita gente me pede para saber as minhas maquiagens, as minhas esmaltes Eu só tenho curiosidade de saber a quantidade que eu tenho Eu sei que eu tinha muitos Mas como eu estou agora tentando entrar no estilo minimalista Estou diminuindo uma grande quantidade Doando, é só doando mesmo E aí hoje eu resolvi mostrar para vocês Vocês estão vendo, estou até sem anéis Essa cor de esmalte Vocês estão vendo as minhas unhas É um esmalte da Eudora Do lançamento da Eudora do mês de... Acho que foi março ou abril É um cinza muito poderoso É esse aqui, o chumbo metálico Ele é maravilhoso Quero informar a vocês que todos os esmaltes da Eudora Principalmente essa nova coleção Eles têm uma durabilidade maravilhosa Bom, por exemplo Eu faço minhas unhas toda semana Porque eu gosto de fazer Mas eles continuam com brilho E também a secagem é perfeita Então esse aqui é o cinza Dá para vocês ver Eu chamo cinza Mas é o chumbo metálico Nós vamos agora para um divo Que todas as mulheres devem ter sempre No seu... Na sua... No seu local No seu lugar No seu esmalte É o vermelho Esse vermelho Ele é super poderoso É o vermelho divo também Da Eudora A cor também maravilhosa Sempre eu gosto de usar Em casões... É... Festivas Porque quando eu não... Eu não gosto muito de nude não Não é gostar É porque o nude em mim Ele não realça Devido a eu já ser beige Olha este vermelho, gente É maravilhoso Vocês colocam Pode... Assim... Façam de 3 minutos As meninas de vocês estão Super seca Vamos para uma cor Puxada para o nude Que é para uma cor mais clássica Que é o cinza Que eu estava com ele na cabeça É o cinza perfeito Que esse aqui também Muito bonito Eu já usei o roxo Olha só, gente Ele perto aqui do vermelho Ele destaca bem E não é... Ele vai dar certo já Para a minha cor Porque ele fica... Como é um cinza Ele já destaca do meu... Da minha pele Porque para você usar um esmalte Da cor da sua pele Não dá certo Então, na sequência Eu achei este azul Gente, quem não ama este azul? É um azul maravilhoso Um azul que já está... Eu acho que há umas 3 ou 4 estações Que ele não sai da... Do auge, né? Sempre está no auge É o azul mistério Esse aqui também é da Eudora É um azul belíssimo Ele não deixa Porque tem os azuis Que quando nós colocamos Ele... As unhas ficam... Manchada Esse aqui você pode botar com segurança Que não vai ficar manchado Vou mostrar para vocês Ele aqui na fitinha Como ficou bonito Então, esse é o azul E agora vamos para esse aqui Que é o... Violeta Esse violeta é bom com o batom Que eu tenho aqui da MAC Que ele combina muito Esse violeta... Magnífico, né? Magnífico Também é outra cor poderosa Essas cores são usadas Em qualquer estação Em qualquer momento Em qualquer evento Eu acho É só questão de gosto A pessoa escolher E usar Bom, esses são O Fife Né? Batões Da Eudora Que eu quero apresentar Para vocês Assim Vai, Maridinho Diga Pode falar Ok, para mostrar o gosto Ah, Maridinho Que é o que eu mostro Desculpa, gente É porque o meu produtor Ele é exigente Ok? Gente, era isso Eu queria mostrar para vocês Dizer que é um prazer Estar sempre gravando para vocês Um beijo para cada um de vocês Muito obrigada Por participar sempre do meu canal Ok? Beijo da Cleide Rock Tchau 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 Tchau